Olá, gente linda! Paz do Senhor pra todo mundo! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo! E vocês já viram aí no título, né, que eu vou colocar aparelho nos dentes? Pois é, demorou! Ah, demorou! 44 anos e aí eu vou fazer uma coisa que eu já devia ter feito com 18 anos. Na verdade eu tentei, né, quando eu tinha 18 eu tentei, mas eu tinha siso ainda, aí com 22 anos que eu tirei o meu siso, tirei 3, aí sobrou 1, aí vocês viram mais recentemente aqui no meu canal, uns 3 anos atrás tem vídeo aqui no canal que eu tirei o outro siso que tava faltando, que era um que tava deitado aqui embaixo, fiz cirurgia e aquele problemão todo, 15 dias inchada, parece que tava com cachumba, mas tudo bem, passou, ficou ótimo, ficou tudo perfeito, mas os dentes até hoje são muito tortinhos, né, minhas presinhas de vampiro, esse ó, totalmente desalinhado, então eu fiz o, aproveitei que minha filha agora tá fazendo o aparelho dela, minha filha colocou em desalining, que é aquele aparelho totalmente transparente, você não disse que a pessoa tá de aparelho, nem você olhando assim muito de perto, você não vê, é verdade, é perfeito, claro, mas é perfeito, e aí eu optei por, já que ela tá indo, e eu tenho que levar ela na dentista todo dia, vou fazer a minha documentação, vamos lá, vou fazer a minha documentação, aproveitei que já tava no embalo, eu falei, agora eu vou colocar, porque eu não tenho mais desculpa pra não colocar, e vocês já viram falando isso em vídeos anteriores, agora eu vou colocar aparelho, agora eu vou colocar aparelho, agora eu vou colocar aparelho, e não coloquei coisa nenhuma, sempre vai rolando, mas chegou o momento que não deu mais, primeiro, passou da hora, claro, segundo, eu tenho um probleminha aqui no maxilar, e isso já vem de, desde os meus 20 anos de idade, era menos, claro, e agora foi aumentando, eu ainda não sei o que é hoje que eu tô gravando aqui com vocês, apesar de eu já ter visto vídeos na internet, estudar sobre o assunto, e a dentista já ter conversado comigo mais ou menos, mas eu já fiz a documentação, como eu falei pra vocês, mas hoje que eu estou gravando aqui essa abertura do vídeo, eu ainda não fui ver o resultado, porque ele vai direto lá do consultório, que eu fiz direto pro consultório dela, o exame é entregue direto no consultório dela, e eu vou ver só semana que vem, o resultado, aí fiz toda aquela panorâmica, aquele monte de exame, coloca o capacete aqui na cabeça, sai rodando, tira foto daqui, foto ali, coloca aquele moldezinho, aquele gessinho na boca, aí faz aquele moldezinho dos dentinhos, eu só vou ver tudo isso depois, semana que vem, por isso que eu tô abrindo, fazendo essa abertura aqui agora, pra depois eu ir montando o vídeo pra vocês, porque eu não sei se depois eu vou conseguir falar, principalmente no começo de aparelho, que dói pra caramba, eu já dei início à colocação de aparelho, como eu falei, lá com 18 anos, 20 anos, 22, quando eu tirei o siso, mas acabei desistindo, só nas primeiras semanas que coloco aquelas borrachinhas no meio do dente, aquilo já me dava nervoso, aquilo já me dava agonia, você sente o dente mole, você sente dor, e eu sou muito cagona pra dor e já tirei tudo, pois é, e foi passando o tempo e ficou assim, mas como eu tava falando, esse probleminha aqui no maxilar é assim, se eu abrir muito a boca, por exemplo, outro dia o fimuro deu uma banana, e aí o maxilar quando fecha, ele já não fecha no lugar certinho, é como se ele encaixasse assim ó, ou assim, sabe, fica no lugar errado, e pra voltar pro lugar certo, é uma dor horrível, e aí eu fico fazendo massagem assim, ó, massagem, 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 aquele negócio doendo, às vezes eu tenho que tomar algum cataflã, algum remédio, sabe, pra dor muscular, pra eu poder mexer aqui, ou pra poder comer de novo, às vezes ele fica um dia, dois dias, esse negócio me incomoda demais, tem dia que às vezes eu penso, hoje eu vou gravar vídeo, aí é o dia que a boca encaixou errado, e aí você não consegue falar mais nada, e fico falando assim, sabe, com o dente mordido, e só mexendo o lábio, então, antigamente, isso acontecia esporadicamente, vamos dizer assim, em um ano, acontecia umas três vezes, agora, com o passar do tempo, esse osso aqui, parece que tem uma cartilagem da cabeça de sei lá o que, é, aqui também tem uma cabeça, não é só essa cabeça, deve ter uma cabeça com uma cartilagem, tipo uma cartilagem de joelho, alguma coisa, sabe, que osso com osso, e tem uma cartilagenzinha no meio, que é aquela gelatina, aquilo lá foi se desgastando, e agora parece que um osso deve estar batendo no outro, enfim, eu já vi, como eu falei, algum relato sobre isso, mas eu ainda não tô sabendo muito o que é, futuramente, quando eu tiver exatamente a explicação total disso, aí eu conto pra vocês, talvez não seja nada também, como eu falei, vou pegar o meu resultado ainda, mas eu tenho sentido, sim, isso aqui com mais frequência, se antes dava umas três vezes por ano assim, depois começou quatro vezes por ano, cinco vezes por ano, depois todo mês, agora, direto, duas, três vezes por semana, eu tô com esse negócio aqui, que se eu abrir muito a boca, eu já não consigo fechá-la de novo, inclusive, esses dias eu estava assim, ontem eu estava assim, eu queria ter gravado essa introdução aqui pra vocês, porque eu já tô indo, é, que agora estou gravando na semana do carnaval, então, segunda, terça e quarta, ninguém trabalha, né, marquei o dentista pra sábado, e aí no sábado que eu vou saber o resultado e já ver tudo que vai ser feito, né, o que que tem aqui, que eu não sei o que tem aqui, provavelmente é um desgaste, como a doutora falou, nessa cartilagem que tem aqui, mas pra isso não tem solução, não é eu colocando aparelho que vai devolver a cartilagem pra cá, mas eu com o aparelho, isso vai durar uns dois anos, dois anos e meio, depende do tempo que eu usar, depende do tratamento que eu vou fazer, que eu ainda não sei exatamente qual é o tratamento que eu vou fazer, mas não vai mais dar, travar tanto, pode ser que ainda trave, porque se a cartilagem tiver gasta, só com cirurgia se repõe, isso eu não vou fazer cirurgia a essa altura do campeonato, mas o aparelho vai ajudar, primeiro porque vai ajudar a colocar a minha arcada dentada de novo no lugar, a mordida que tá errada, né, porque os dentes estão tortos, vai voltar a ficar melhor, então vai amenizar bem, então chegou a hora de eu fazer, eu não ia fazer ainda, é claro que não, eu fico enrolando, eu sei que em vídeos anteriores, quando eu falei, logo que eu tirei o CIS e eu publiquei aqui pra vocês, eu falei pra vocês, agora tô livre, agora já vou colocar aparelho, não sei o que, só que eu não coloquei nada, e a gente vai rolando e vai passando o tempo, só que o tempo, vocês sabem que eu sou pastora, vocês sabem que eu acredito na Bíblia, vocês sabem que eu prego isso, na Bíblia tá escrito que os tempos estão sendo abreviados, vocês não perceberam que o ano passado já acabou e que agora já estamos em março e que daqui a pouco já estamos comendo peru de Natal de novo? Eu não, né, que eu não como peru, mas enfim, é a expressão que a gente usa, aí daqui a pouco já estamos comendo paletone de novo, já estamos assando peru de Natal de novo, é verdade, é verdade, os tempos estão sendo abreviados, senão nenhuma carne sobreviveria, senão nem os próprios escolhidos seriam salvos. Deus tá abreviando o tempo? Tá, quais são os projetos deles? Não sabemos, um dia nós vamos estar na glória com ele, ele vai revelar, mas o tempo tá passando rápido demais e realmente parece que foi onde que eu tava lá tirando o siso, eu tava essa semana assim, justamente nesse dia que tá mais doendo, eu falei, nossa, essas coisas se só me davam quando eu tava com o siso aqui, porque quando tinha os quatro sisos, já tinha um pouquinho desse problema e a dentista da época, se tirar o siso passa, não sei o que, eu fui tirar os sisos, na verdade não passou 100%, porque eu ainda fiquei com um, a cirurgia, os dois de cima eu tirei perfeitamente, que eles eram pra baixo normal, extração comum, esse de baixo era deitado, eu sofri demais, porque esse dente eu tive que serrar, eu tive que abrir e ficou horrível, eu já contei esse testemunho pra vocês em outros vídeos, e esse último aqui fiquei, 20 anos depois que eu vim tirar ele, porque aí a doutora Roseli Cipriano, que é a dentista oficial aqui da família, foi tirando o nosso medo, e aí foi tratando minha filha, foi tratando meu marido, e ela falou, chegou a sua vez, e eu tinha me queixado disso com ela, que trava, não sei o que, ela tira o siso, tira o siso. No fim, tirei o siso com ela, foi super tranquilo, com o doutor Odair também, que foi justamente quem fez a cirurgia lá no escritório dela pra mim, no consultório dela pra mim, e doutora Roseli quase segura na mão da gente, né, porque ela é um anjo de pessoa. E aí me deu segurança, aí eu fui, tirei o siso, e achei que quando já não tivesse mais com esse siso, eu já não ia mais sentir essas dores. Mas não é assim, porque se tem um desgaste aqui, com o siso, sem o siso, vai doer do mesmo jeito, e é o que tá acontecendo, só que agora tá muito frequente. Então umas duas, três, às quatro vezes por semana, eu já tô com a boca travada de novo, isso tá me dando uma agonia. Eu preciso falar, eu preciso pregar, eu preciso estar em comunicação com as pessoas, eu não sei falar com a mãozinha, eu não sei. Então eu preciso falar, e tem dia que eu não falo, tem dia que eu tô assim, falando assim, porque só dá pra falar assim, entendeu? Então agora, ó, cria vergonha na cara. Esse ano de 2019, eu completo 45 anos, sei que tá longe, ainda é dezembro, né? Mas é assim, quando você faz as contas de 74 pra 2019, já dá 45. Então você fica, ó, já tá ficando véia, já era pra ter colocado um negócio antes. Se eu tivesse colocado o aparelho, quando eu tirei o siso há três anos atrás, hoje eu já tava sem aparelho. Então a gente só fica enrolando as coisas na vida da gente, procrastinando, pra quê? Uma hora você vai ter que fazer. Se não começar hoje, não vai terminar nunca. Eu vou esperar o quê? Fazer 50 anos pra ir arrumar os dentes? Eu não sei, nesses 50 anos eu vou tá com dente. Entendeu? As coisas são assim. Já que tem que fazer, vamos fazer logo. Tô fazendo atrasada, assim, assumo total culpa minha. Todo mundo me avisou, todos os dentistas que eu passei me avisaram. Minha dentista doutora Roseli fala isso direto, mano, aquela vergonha na cara. Tem que fazer esse negócio. Então agora chegou a hora. Então agora eu tô com uma outra dentista. Continuo com a minha, mas agora o tratamento de ortodontia. Eu tô fazendo com outra doutora. E aí depois eu vou mostrar tudo pra vocês. A hora que eu estiver lá no consultório dela, acho que não vou gravar porque ela é muito... Não vou dizer chata não, de jeito nenhum. Mas assim, ela é mais reservada, é um consultório fechado. Não tem nem placa de consultório dentista aqui. Muito pelo contrário, nós achamos ela pela internet, através do Invisalign, que minha filha foi fazer. Então eu não sei se ela vai permitir que a gente fique divulgando o consultório, essas coisas. Então por enquanto agora eu não vou falar nada. Vamos ver depois como vão acontecendo as coisas. E aí eu vou mostrando pra vocês. Mas assim, os moldezinhos do meu dente eu vou mostrar pra vocês, porque eu vou estar lá no consultório dela. Ela vai me mostrar o que foi, raio-x, essas coisas, que eu consegui tirar foto pra vocês e mostrar. E eu vou mostrar, tá bom? Então eu tô fazendo esse vídeo agora justamente pra estar introduzindo esse assunto aqui no canal. Porque vocês vão me ver agora fazendo meus vídeos de aparelho nos dentes. Todo mundo que eu vejo de, assim, já adulto, não tô falando de criança, já adulto aqui na internet. Que coloca aparelho, fica falando tão estranho. Aí eu fico pensando, será que eu vou ficar falando assim também? Provavelmente. Aquele negócio vai tá aqui. Eu optei pelo aparelho de safira. O aparelho de safira é aquele que os brackets são da cor do dente. Então se fosse só ele, ninguém ia nem perceber que eu tava de aparelho. Porém, ele passa o fio metálico. Dá pra passar o fio branco. Mas como esse fio branco ele é pintado, diz que vai desbotando. Uma hora você vai escovando, vai comendo. Aquela tintinha branca que vem no fio vai desbotando. Então vai ficar o branco e metálico, branco e metálico. Ai, vai ficar horrível. Aí eu falei pra doutora, não. Coloca logo o metálico. Que é aparelho mesmo. Todo mundo tá vendo que é aparelho. Deixa só o fio metálico, mas os brackets da cor do dente. Então vai parecer que eu tô só com o fio. Mas na verdade eu vou tá com o aparelho total na boca. Total aparelho fixo. Eu não quis o Invisalign como o da minha filha. Porque o Invisalign, apesar dele ser maravilhoso. Do tempo dele ser metade do tempo de um aparelho comum. Se eu ficar três anos de aparelho, dois anos de aparelho Invisalign, você fica um ano só. Porque ele é tecnologia maravilhosa. Por isso que o preço dele é super caro. Porque pra ele fazer o que ele promete que faz e realmente faz. Minha filha já começou tem o que? Um mês? Um mês. Começo de fevereiro ela começou a colocar. Já tá no terceiro aparelho. Porque ele encaixa na boca. E aí você vai trocando de 15 em 15 dias. Ela já tá no terceiro aparelho. E já vimos mudança. Sofre do mesmo jeito. Porque é aparelho nos dentes. Fica dente mole, não consegue comer. Só que ele é ruim. Eu acho ele ruim. Porque pra tudo você tem que tirar. Porque ele mancha. Apesar dele ser totalmente transparente. Se você tomar um café com ele, ele mancha. Eu não tomo café mais, né? Eu tô falando assim no geral. Se você tomar um café com ele, ele mancha. Se você tomar Coca-Cola, ele mancha. Se você chupar uma bala cor-de-rosa, ele mancha. Não dá pra você comer com ele. Porque ele quebra. Quebra mesmo. Pra morder uma carne. Então pra toda vez que você vai comer, você tem que tirar o aparelho. E eu, se eu ficar tirando o aparelho, eu não vou colocar de volta. Eu vejo até pela minha filha. Ela usa assim, corretamente. Mas, por exemplo, ela chega em casa pra almoçar ou pra jantar alguma coisa. Ela já tira o aparelho. Aí eu vou lá e vou fazer a comida pra ela. Já é aquele tempo que ficou sem aparelho. Aí come sem aparelho. Aí depois que come, ainda vai escovar os dentes pra colocar o aparelho. É muito tempo sem aparelho. E isso várias vezes por dia. Tem dia que ela encaixa o aparelho e depois ela não consegue desencaixar mais. Ou quando tá fora da boca, ela não consegue colocar de novo. Ele tem uns pininhos assim, que são colados no dente. Pra ele grudar o dente. Pra ir puxando e fazendo a movimentação que precisa. E às vezes esses pininhos, ele não encaixa de volta. E aquele nervoso, não consegui encaixar. Não consegui encaixar. Ó. Eu não sou dessa. Se eu colocar um aparelho desse, que eu tiver que ficar tirando, colocando, tirando, colocando, tirando, colocando. Eu vou fazer isso só uma vez. E depois nunca mais eu vou usar. Então eu prefiro mesmo que fica dentro da boca ali. Eu tenho que corrigir esse dente, ó. Tá vendo que ele é pra cima? Na verdade não é pra cima. Ele tá pra trás. Mas aqui no vídeo parece que ele é pra cima. Às vezes eu tô falando só parece ele. Então parece que eu só tenho um dente embaixo. Não é. Tem tudo. Mas ele tá feio. E ele tá muito pra trás. A minha doutora Roseli já falou que talvez eu precise arrancar ele. Porque é mais fácil pra depois juntar os da frente. Eu não vou arrancar mais dente nenhum. Já falei pra doutora Priscila, que é a doutora atual agora, a orto. Eu falei, se vira pra colocar esse dente no lugar. Eu não vou arrancar ele não. Eu falei, mas é tão simples. Depois que estiver pronto, você nem viu que tá faltando um dente. Eu vou saber que tá faltando um dente. Já arranquei quatro sisos. Vou saber que tá faltando um dente. Então coloca esse bichinho no lugar. Ela só vai ter que colocar não sei o que. Ela falou uns nomes técnicos lá. Que eu nem lembro, não entendo nada. Provavelmente aqueles negocinhos que colocam assim na gengiva. Sabe? Uns ferrinhos. Que aí vai puxando o dente por dentro. Vou sofrer? Vou. Mas podia ter sofrido antes. Bom, resolvi sofrer agora. Porque se eu não fizer agora, eu vou ter que fazer depois. Porque esse problema aqui vai se agravar. Como já se agravou. Talvez ele não tivesse dado um desgaste tão grande se eu tivesse colocado isso há muitos anos atrás. Se eu tivesse arrumado a mordida. Se eu já tivesse feito o que tinha que ser feito. Então agora, chegou a hora. Então já tô avisando vocês. Eu vou fazer, né? Não sei se eu vou completar esse vídeo aqui. Provavelmente eu vou completar esse vídeo aqui. Bom, já tem 15 minutos de vídeo. Mas eu vou mostrando pra vocês. Vou colocar os takes depois do exame, dos aparelhos. Dos aparelhos não, das boquinhas. Eu adoro ver aquelas dentadurazinhas que faz de gesso. Deve estar muito torto olhando assim por dentro. Nossa, eu tô até com medo de ver. Mas enfim, vou mostrando pra vocês o que vai acontecendo. E já avisando. Se eu chegar aqui falando estranho, é porque eu tô de aparelho no dente. É claro que eu vou falar pra vocês, né? Ó, gente, já coloquei meu aparelho. Mas. Então é só pra dar essa introdução assim. Pra falar, estou sim indo pro aparelho agora. Tô com medo sim, porque eu sou cagona pra dor. Mas enfim, é necessário. Porque se eu não colocar isso agora, logo logo isso aqui vai dar uma travada. Do dia de eu abrir a boca e não fechar mais de jeito nenhum. Então, de eu amanhecer com ela fechada e não abrir mais. Isso é totalmente passível de acontecer. Como eu falei, eu já vi alguns vídeos falando a respeito do assunto. Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, daqui pra frente eu vou fazer um encaminhamento, um acompanhamento, né? Do que vai acontecendo. Vou mostrando pra vocês. Eu tinha vontade de começar a fazer stories no Instagram. Mas, ah, eu acho tão bobo aquele negócio de stories. Eu assisto de algumas pessoas assim, mas eu fico, ah, como é que pode? Não é pra mim. Então, eu prefiro ir gravando o vídeo mesmo. Mas eu vou mostrando pra vocês, tá? Então, continuem me seguindo lá no Instagram. Porque lá eu vou colocando as novidades, assim, em primeira mão. Porque eu demoro pra vir gravar vídeo aqui, né? Até eu sentar e vir colocar vídeo aqui pra vocês, eu demoro. Sempre tem um probleminha e o outro. Agora, meu celular caiu na água. Ah, que benção. Eu coloco ele preso lá na parede da cozinha pra... Eu não fico passando roupa, eu fico limpando a casa. Eu fico ali na cozinha trabalhando, cozinhando. Aí, eu coloco ele na parede e o suporte caiu. O suporte caiu. Ele caiu de cabeça no prato de água do Sansão. Sansão é meu cachorro, pra quem não sabe. Caiu de cabeça. E eu só escutei ele fazendo blu, 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 blu. Foi um segundo, gente. Quando eu escutei o barulho, porque o suporte caiu. E ele bateu no suporte e fez barulho, eu já olhei. Eu ainda vi ele caindo. Ainda vi ele caindo. Pulei pra catar, ele já tava fazendo umas bolinhas. E aí... Tudo aquele nervoso que você já sabe o que acontece quando o celular cai na água. Então, lá no Instagram também, vocês já viram. Ele tá dentro de um pote de arroz. O dia que eu tirar ele do pote de arroz, eu vou mostrar pra vocês também no vídeo. Não deu pra filmar eu colocando ele no pote de arroz. Um segundo, sabe? Fui fazendo, fui vendo... Olhei vídeo na internet. Esse YouTube é maravilhoso, né? Fui começar a olhar vídeo, como é que fazia pra tirar água dentro do celular. Ele é travado. Aquele lá era um celular mais simples. Apesar de mais simples, que era um J7. Samsung J7. Ele é travado, igual um iPhone. Não sai bateria, não sai nada. Ele é fechado. Bloqueado total. E aí, eu fiquei lá, soprando a partinha de cima pra ver se saia naquela parte abertinha que tem em cima, que é tipo a caixa de som. Do lado da câmera. A câmera tá com água dentro, tá cheio de bolinha dentro. Eu espero que o arroz chupe tudo que tem lá dentro, né? Dizem que é bom, mas eu nunca fiz. E a primeira vez que eu tô fazendo, depois eu mostro pra vocês. Então, como assim, várias coisas acontecem. Agora eu tô gravando com o iPhone. Ainda bem que eu não vendi meu iPhone. Porque aí eu ficava, né? Por causa do minimalismo. Ah, não quero mais um monte de aparelho em casa. Eu já saí do iPhone. Esse iPhone aqui, ele tava com problema na internet. Não sei se é problema na internet dele. Da rede do iPhone. Eu tenho visto muita gente reclamando. Mas, às vezes, quando tá passando um vídeo, alguma coisa. Que nem eu falei pra vocês. Eu coloco ele no suporte. Que eu tô na cozinha e fico assistindo os vídeos de vocês. Porque eu curto muito aqui cada um de vocês. Principalmente as que eu sou inscrita. E eu fico olhando. Eu fico olhando lá os vídeos. E ficava aquela bolinha rodando. Aquela bolinha rodando. Aquela bolinha rodando. Eu termino. Ah, meu serviço. Eu não tinha visto o vídeo ainda. Isso me dava um nervoso tão grande. Eu era o Wi-Fi aqui de casa. Mas é estranho. Porque funciona em todo celular aqui em casa. Só no iPhone que não tá funcionando. Aí eu falei, eu vou vender esse iPhone. Deixei o iPhone encostado. E aquele negócio. Vou vender, vou vender. Mas não me movi pra vender. Ainda bem que eu não fiz isso. Porque agora eu voltei pro iPhone. Mas eu... Vamos ver o que vai acontecer. Então, o dia que eu tiver com o aparelho... Com o aparelho de dente. Eu já mostro pra vocês. E o dia que eu tirar o aparelho do arroz. Também vou mostrar pra vocês. Tá bom? Então, fica na paz de Cristo. Já ficou grande esse vídeo. Eu vou colocar umas fotozinhas. Acho que aqui no final do... Da documentação. O que eu consegui lá com a doutora. Dos dentinhos. Que eu vou pedir pra tirar foto deles. Porque eu mesmo quero ficar acompanhando. Como é que eles vão ficar. E aí no finalzinho aqui do vídeo. Agora eu coloco pra vocês. Mas eu volto ainda falando. Nesse assunto de como é que foi. Tá bom? Então, fica na paz de Cristo. Um beijo pra todo mundo. Meus contatos estão todos aqui embaixo. Precisa de oração? Tem e-mail de oração aqui. Coloca seu pedido de oração lá. Me siga no Instagram. Tem meu canal de tatuagem aqui embaixo. Não esqueçam. Dá tudo o link clicável. Vai lá e vai conhecer um pouquinho. E logo, logo eu volto pra vocês com outro vídeo. Tá? Aí eu vou explicar tudo direitinho. Como é que vai estar acontecendo. Mas fica aí. Porque agora aqui no finalzinho. Eu já vou aproveitar, né? Que essa semana eu vou lá. Então eu não vou publicar esse vídeo exatamente hoje. A hora que eu estou gravando. Mas eu vou esperar um pouquinho. Só pra colocar justamente as fotos que eu já preciso colocar aqui embaixo. Tá bom? E aí nos próximos a gente vai acompanhando. Aí vocês vão ver a pastora Amanda de aparelho. Será que eu vou mudar muito? Provavelmente, né? Porque esse dentinho aqui não tá bonitinho não. A gente engana, né? Porque assim, linda eu sou naturalmente. Inclusive de dente torto. Mas é melhor arrumar, né? Porque agora é uma questão de saúde. Eu já não tô mais aguentando essa dor aqui. E tem dia que não dá. Aí fica vivendo a base de remédio. Eu detesto remédio. Eu sou a pessoa que prega que você não precisa tomar remédio pra nada. Mude sua alimentação e não use remédio nem pra dor de cabeça. E justamente eu agora fico vivendo de analgésico. Porque é por causa da dor aqui. Então chegou a hora. Não dá mais pra enrolar. E eu vim comunicar isso pra vocês. Sei que vocês vão seguir isso comigo, né? A gente que tá aqui nesse mundo de internet. Praticamente a vida vira uma novela. Todo mundo quer saber agora o que aconteceu. E agora o que aconteceu. E agora o que aconteceu. Então eu vou mostrando tudinho pra vocês, tá? Porque aqui não tem nada que esconder. Então fica na paz de Cristo. Eu volto em breve. Beijo. Dá uma olhadinha nas fotos aí. Que eu vou tentar deixar aqui no final pra vocês, tá? Tchau. 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 Tchau.